Estamos começando mais um programa aqui pelo YouTube, é Gain, a galera do Gain colocando aí os seus gains, vamos que vamos pessoal, show de bola, eu sou Ari da Bolsa, primeiro a gente faz o seu treinamento e depois eu te contrato, é sempre um prazer imenso estar com você e hoje o nosso tema, o nosso assunto é sobre repasse, o pessoal está perguntando, Ari, quanto é o valor do repasse na mesa proprietária TH Traders? E eu vou te falar já já, primeiro eu quero começar com a meditação, a gente sempre gosta de começar os nossos vídeos meditando um pouco, Seja alegre e otimista, não perca tempo em olhar para trás, para ver o que você já fez, olhe para frente e caminhe confiante e alegre, praticando o bem e ajudando a todos, Dê a mão a cada criatura que se aproxima, diga sempre uma palavra de conforto e carinho, detenha para todos um sorriso de bondade, a verdadeira felicidade passará a construir o seu clima permanente na sua vida, show de bola, show, 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 e agora sim, vamos falar um pouco sobre o repasse, Vocês sabem o que é mesa proprietária? Porque eu já expliquei ontem, quem não viu, é só digitar aqui no nosso Youtube o que é mesa proprietária, que a gente vai explicar exatamente para você, Recapitulando um pouco, é quando você não arrisca o seu dinheiro na bolsa, você opera com o nosso dinheiro, o dinheiro da mesa proprietária, e você ganha uma parte, uma comissão, e essa comissão a gente chama de repasse, A gente repassa o valor que você ganhou, uma parte do valor que você ganhou, para o trade então, para o operador, e de quanto é essa parte, de quanto é esse repasse? Nós passamos para o operador 80% do valor que ele faz, do valor que ele faz, então vamos lá, Ari, mas é bruto ou líquido? Então depende, por quê? Assim, em regra é líquido, o que é líquido? Descontado os impostos, né? Mas a TH Traders muitas vezes tem ajudado os traders pagando esses impostos também, então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui, para você entender bem certinho como que funciona então o repasse. Primeiramente, antes de a gente fazer esse cálculo, eu quero passar para vocês o seguinte, o nível básico da pessoa que entra aqui como trader, e ela não sabe muito ainda, ela está começando, o que menos dinheiro recebe, recebe 100 mil reais. Então, dentro do nosso plano de carreira, a margem operacional mínima é de 100 mil. É óbvio que se você é um trader já de sucesso, se você já sabe operar, se você já está em outro patamar, em outro nível, você vai operar 200, 400, 500, 1 milhão de reais. Então, depende muito de qual que é o seu nível técnico, a gente não vai colocar todo mundo com o mesmo valor. Não são planos, não existe planos aqui para você operar com valor X ou Y. A gente verifica qual é a sua capacidade operacional hoje, qual é a sua capacidade operacional para o momento. Então, talvez você esteja começando no trading, esteja aprendendo, então a gente vai fazer o seu treinamento, tudo certinho e tal, para quê? Para que você comece a operar, tá? Agora, pode ser que faz anos, por exemplo, eu faz 17 anos que opero, Então, não faz sentido eu operar com 100 mil, porque eu já estou há anos e anos acostumado a operar com valores bem maiores. Então, eu vou fazer o quê? Operar com valor maior, tá bom? Para título de conhecimento aqui, como eu não sei o nível que você se encontra, eu vou supor que todo mundo está começando agora. Então, eu vou fazer os cálculos com base em 100 mil reais, que é o nosso nível inicial. Caso você já esteja avançado, que eu sei que grande parte do pessoal aqui que me assiste já opera faz tempo, aí a gente vai analisar caso a caso, para ver com quanto de valor você vai começar. E aí é só você fazer o cálculo. Eu vou fazer o cálculo aqui com base em 100 mil, e se você, por exemplo, entrar no nível que opera 500 mil, é só você fazer vezes 5. Combinado? Show de bola! Feito essas observações, vou compartilhar aqui então o Profit aqui com você. Eu deixei um espaço aqui para a gente bater um papo. Deixa eu tirar daqui também a marca d'água. Aí. Opa, desculpa a tosse, tem uma magoinha aqui. Ó, então vamos lá. Como é que funciona então ali? Ó, a pessoa em nível inicial vai começar com 100 mil reais, tá? 100 mil reais. Então isso aqui é o nível, nível básico, tá? Vamos colocar aqui o nível. Nível básico, a pessoa que está começando, tá? Ela passou pelo trainee, fez o treinamento, e agora ela começou na conta real. Então nível básico, conta real. Tomar um remedinho nessa tosinha aí, tá? Então a primeira coisa que o pessoal pede, como é que é feito, por exemplo, quanto que eu posso operar? 100 mil reais. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai operar aqui, ó. Por exemplo, a Vale, ó. A Vale está 74 reais. Então o que a pessoa vai fazer, ó. Vai pegar aqui, por exemplo, o 100 mil, né? 100 mil, ó. Calculadora aqui, ó. Calculadora. Ela vai pegar 100 mil reais. Dividir por 74, que é o valor do ativo que ela quer operar. Então ela pode operar 1.350 contratos, entenderam? Aí eu quero operar, por exemplo, a meta. O que que é a meta? O Facebook, o Instagram, né? Tá 341 reais. Então o que que vai fazer? Você vai pegar aqui 100 mil reais. Vai dividir por 341. Ó, são 293 ações, tá? Ó, eu quero operar o dólar. Como é que eu faço? Eu pego 100 mil reais e divido pelo valor do dólar, né? Pra eu saber a margem operacional. O índice, a mesma coisa. Ó, eu quero operar o... Ações e o dólar. Posso? Pode, pode dividir a margem operacional dentro do... Dos ativos que você opera, tá? Então a gente não fica com aqueles negócios de... Ah, não sei quantos contratos, isso, aquilo. Não. A gente pega o valor da margem que você tem e aí o trader que vai verificar o que que é mais viável ele operar com aquela margem. Então vamos lá. Então ganhei, por exemplo, meio por cento ao dia, que seria 500 reais. Chegou no final do mês, então eu fiz, por exemplo, 500 reais vezes 20 dias operados, por exemplo. Vamos dizer que eu ganhei 10 mil, né? Vamos considerar que deu certo todo dia, né? É óbvio que vai ter dia de loss, que vai ter dia que vou ganhar mais, né? Que tem dia que eu vou ganhar menos. Só pra gente fazer um cálculo. Então deu 10 mil. Desses 10 mil, quanto que o governo ganha? Quanto que o governo ganha? O governo ganha depende se é swing trade ou day trade. No caso, a gente tem pago esse imposto os primeiros meses aí pro trade, pra até ele pegar bem o jeito, né? E aí depois, então ele vai ganhar 8% do bruto. Nesse meu exemplo aqui. Então depende do seu acerto com a empresa, né? Você ganharia 8 mil reais. É só pegar o total, que é 10 mil, fazer vezes 80%, dá 8 mil reais. Quando que? Quando que? Uma conta bem simples e bem básica, né? Quando que o trader paga e quando ele não paga o imposto? A gente faz um, em tempos em tempos, um incentivo pra ele e a gente paga os impostos. E às vezes, e às vezes, a gente não paga dependendo da situação que tá. O que que muda? Se ele é um trader vencedor, não tem por que a gente não pagar os impostos pra ele. que ele tá ganhando, a gente tá ganhando e todo mundo ganha. Se é ganha-perde, ganha-perde, então daí a gente fica, né? Desconto o imposto. Mas o que que acontece, em regra geral? Em média, todos os trades que passam pelo treinamento, têm ganhado 88,2% de acerto em suas operações. O pessoal só que tem entrado com outras técnicas, às vezes, são técnicas boas, ganham até mais que 88%, e às vezes, são técnicas não tão boas, que ganham um pouco menos de 88%. Então, por isso que eu digo que a maioria ganha esse benefício de não pagar imposto e outras não. Aí, na semana da contratação que a gente vai ter agora, nos próximos dias, eu vou explicar exatamente como que a gente vai fazer pra você que vai entrar agora, tá? Então, você deve acompanhar a semana da contratação que tá chegando pra entender exatamente como vai ser feito isso, tá bom? Combinado? Ah, outra coisa. O exemplo que eu dei ali é só um exemplo, tá? Em média, o pessoal aqui que tá no começo de carreira, que opera com 100 mil, tem ganhado em média 1% ao dia, mais ou menos mil reais. Você que já é trader sabe que dentro do mercado ganhar 1% é bem relativamente fácil, né? Não é igual renda fixa que demora o mês inteiro pra você ganhar 1%. Você que está começando agora pode parecer um pouco, soar um pouco estranho, mas aos poucos você vai acostumando que no mercado a volatividade é de 4%, 5% ao dia, pra cima e pra baixo, contando todas as pernas que vai e volta tantas ações, né? A Vale, a Petro, o Itaú, o Google, o Facebook, como o dólar e o índice, né? Então, é isso que eu queria te passar, pessoal, pra você entender o mais importante do vídeo hoje é o que, então? O valor de repasse, que é de 80% do valor líquido, mas a gente faz, vira e mexe ali, ajuda o trade e paga 80% do valor bruto. Então, depende do momento que você entra. Nessa semana da contratação, em especial, eu tenho uma super surpresa pra você, até redundante, uma super surpresa, né? Então, não perca de esperar pra você ver a surpresa sobre essa questão aí do bruto, do líquido e do repasse, tá bom? Mas, basicamente, o básico é isso. 80% o trade leva pra ele do valor que ele faz, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Eu sou o Ari da Bolsa. Estou muito feliz que você está acompanhando a gente e te espero lá na semana da contratação. Tchau, tchau!